Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e nós estamos entrando no ar a partir de agora aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, cabigões e motocicletas. Nós vamos trazer a partir de agora para você as melhores ofertas aqui no Carro Bem 10, hoje domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa para você e ótimas ofertas. Estamos começando o programa aqui na Ronda Gabivel, setor dos seminovos da Ronda Gabivel, tem também a linha zero quilômetro, a Ronda Gabivel está em Joinville, na Marquês de Olinda e tem também loja em Jaraguá do Sul, aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira. No setor dos seminovos da Ronda Gabivel, tem esse Citroën C3 exclusivo, este é 1.6 Kevin automático, é maravilhoso, impecável, bem calçado de pneus, o ano é 2015 por R$ 45.990. R$ 45.990, agora olha só este Renault Sandero Expression, este é 1.6 o ano dele é 2015, é completasso por R$ 34.990, apenas R$ 34.990. Agora olha só esta super oferta, Ronda City Sport 1.5 2014, dá até dó de vender, dá até dó de vender, vale a pena você vir conferir, está nos seminovos da Ronda Gabivel, por R$ 43.990. Apenas R$ 43.990, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel, mais uma super oferta, Ford K mais 1.5 o ano dele é 2015, é completão por R$ 35.990, apenas R$ 35.990. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Fox 2.6 Highline, este é completasso, o ano é 2015 por R$ 45.990, apenas R$ 45.990. Então você está procurando uma grande oferta neste domingo de Páscoa? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas eu estou aqui na RIC TV Record com o programa Carro Bem 10 e as melhores ofertas de veículos preparadas para você.